Gente, agora eu convido você de casa e você também, Elaine, pra acompanhar a matéria que nós fizemos no Supermercado Bandeiras, que tá com muitas novidades, principalmente também focando nessa questão da alimentação balanceada. Confira! E hoje a Viviane, que grava conosco no quadro Receita, vai mostrar um diferencial do Supermercado Bandeiras, porque é lógico, porque ela, como nutricionista, pensa em alimentação saudável, não é isso, Viviane? Bom dia! Oi, bom dia, Maíta! Sim, nós pensamos tanto em nós, quanto nos clientes, né, que frequentam o nosso mercado, e por isso nós trouxemos várias novidades. Bom, mostra pra gente, que tá aqui atrás de mim, já tá dando uma fome, né, e conta a novidade dessa bancada aqui. A novidade é que nós estamos com um balcão quente, né, que é a mesa quente, que nós falamos, e ali é tudo já porcionado, já é a quantidade adequada, é... pra quem quer uma alimentação saudável, já tá porcionado corretamente. Eu sempre digo que essa refeição é feita em cima da balança, a quantidade é correta. E um preço show, hein? Preço 10, né? Pra quem quer uma alimentação balanceada e saudável, e poder comer um pouquinho de tudo, nós estamos oferecendo. E olha o que eu achei aqui, que a Viviane já levou pra gente lá na nossa cozinha, que é a marmita fit. Isso, a marmita fit, pra quem tá querendo perder um pouco de peso, manter a... e cada dia mais perdendo um pouquinho, nós oferecemos essa que é mais... pra mais uma redução de peso, uma alimentação mais... mais enxuta. Aí você aí de casa tá falando assim, poxa vida, que marmita fit legal, tem a outra refeição, né? Mas aí eu tenho que ir lá no supermercado Bandeiras pra comprar? Também não, porque tem outra novidade, fala aí. Nós estamos com outra novidade, que é a venda online, você não precisa vir até aqui, nós levamos até você. Nós estamos com a venda pelo site, tá? Tanto entrar no site Mercado, quanto no site do mercado mesmo, o supermercado Bandeiras. Aí lá tem a compra online, tá? Logo do lado direito. E você pode estar fazendo as suas compras pelo site. E lá você faz a compra e marca o horário que você quer que entrega. E aí nós aqui estamos direcionando essa compra até você. Você aí de casa que não conhece, vamos dar uma voltinha no mercado pra conhecer todos os setores? Vamos lá! Música Música